E aí gente, chegamos agora para o segundo passeio e agora a gente vai andar de quadriciclo, gente. Estamos aqui esperando aqui o pessoal, o pessoal que vai nos levar a chegar. Enquanto isso a gente está aqui esperando, já colocamos o nosso capacete e estamos aguardando agora. Gente, já mostro para vocês como é que é aqui o passeio. A gente vai sair daqui, vamos passar por uma mata, depois a gente vai ver em um local que dá para ver o mar. Depois a gente vai para o Big Buda, que tem aqui um Buda grandão que fica em cima da montanha. Segue aí. E a gente subiu uma estradinha de terra, nós viemos aqui com esse tuk-tuk e agora nós vamos pegar a nossa motinha. Bora lá, nosso budinho. Olha quantas motinhas, gente. Bora lá pegar uma para a gente. É, para dirigir com cuidado, tá? Não evitar, não, precisar de fazer um atchalho. Não, 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 não. Bora. Nós vamos juntos? Olha essa nossa Chegamos aqui a nossa moto Bora Bora, galera E aí, uai Vai pelo ponto Oh, meu Deus Tchau 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 Gente, 8 anos depois Tendo essa experiência de novo Muito legal Muito legal Né, amor? Muito legal, gente Muito legal Nós estamos acampanhando um pouco Mas tá legal Eita, agora vai radicalizando cada vez mais, gente Olha aqui Tendo essa experiência de novo Tendo essa experiência de novo A galera do Buggy agora parou aqui, gente A gente vai entrar no Big Buda pra visitar Esse Buda branco aqui, olha aqui A gente vai ter que pôr uma canga A gente tem que pôr uma canga porque eu e a Kelly estamos de bermudinha e tem que pôr a canga aqui porque não entra se mostrando muita pele Aí, gente, mulheres tem que cobrir as pernas pra entrar ali, ó, no Big Buda Então aqui a gente tem que pôr elas tem que pôr essa... é tipo uma sainha aqui que não pode mostrar as pernas das mulheres, né? A gente pode entrar lá Foi muito da hora até aqui foi muito radical, vocês viram as imagens aí, né, gente? Vale o seu like Doeu-me-bunda? 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 Amém. Amém. E olha a vista incrível que a gente tem aqui. Dessa região, daqui de cima, do Big Buda, dá pra ver toda a Bahia aqui, toda a região de baixo, muito linda. As ilhas, o mar. Vamos lá. Amém. 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 Me animou. Amém. 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 Also we are still on the way All the way We are still on the way Water I did Week Let Open this This is people all the way Thank you Thank you That's all my shop Look at those muccos Here Don't eat Do not eat Ele está aqui agora Olha essa vista, gente. Olha essa vista que linda, gente A cidade está ali embaixo Praia, mas olha o tanto de lixo também que tem aqui, olha Não sei se dá para ver no vídeo Mas olha, eu vou aproximar para vocês verem também Nem tudo é tão perfeito, olha Um monte de lixo jogado aqui embaixo Olha o macaquinho ali Olha aqui, olha São macaquinhos que roubam as coisas das pessoas Não roubam comida Olha o outro lá comendo Já roubou a comida de alguém e está ali comendo, se alimentando Não pode estar mole aqui não, gente Olha os outros miliantes ali, olha Tem ali Tem ali O... Nem, tá lá, a já não, eles abraram o tempo Já tá lá, já tá lá O procurador vai sair toda, né? O procurador vai sair aqui, né? A lá fora... A lá fora... Os livros chamam... Eles estão no outro lado... Não estão lá... Porque quem está ali pra ver help? Não tem algo que dizem lá Estão me ensinando os dentes, me ensinando os dentes. Estão 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 me ensinando os dentes.